Olá, meu nome é Matheus Lopes Barreto, meu orientador é André Carla Aumento dos Santos e o meu tema é Flora da Bahia, estudos florísticos nos agentes das unidades de conservação de Boa Nova. Boa Nova está localizada em região de Ecótono, ou área de transição entre os domínios de Mata Atlântica e Caatinga, além de possuir duas unidades de conservação, o Parque Nacional de Boa Nova e o Refúgio da Vida Silvestre, ambas criadas em 2010, e possuindo o maior número de aves registradas endêmicas do Brasil, com 428 espécies. Os estudos da biodiversidade começaram nessa região voltados para as aves endêmicas, como o Gravata Zero, mas foram contempladas com estudos botânicos, com espécies endêmicas das famílias de Urticácia, Melastomartácia e Mirtácia. Boa Nova possui uma formação vegetal chamada de Mata de Cipó, abundante em espécies lianas. Entre essas formações ocorre afloramento rochoso e, dentre essas classificações, o Lageiro, que é o objeto de estudo do meu trabalho. Os três principais afloramentos rochosos encontrados na Bahia são Campo rupestre, com vegetação herbácea e arbustiva, localizado na Chapada Diamantina, um selberques, possuindo formato de cúpula e com vegetação coberta por líquens, orquídeas e bromélias, e por fim, o Lageiro, ocorrendo em Boa Nova, com vegetação agrupadas em ilhas ou isoladas em faixas, e geralmente com a presença de mineração de granito. Objetivo geral, realizar o levantamento florístico do Lageiro de Belo Campo, e objetivo específico, comparar a diversidade de espécies em diferentes lageiros. Auxiliando na identificação das espécies, foi realizado o levantamento bibliográfico dos lageiros de Catinga e Mata Atlântica, e foram realizadas duas viagens para Boa Nova. A primeira para o lageiro do Belo Campo, e a segunda para os lageiros Alvorada e Porangaba, seguindo o protocolo de coleta e herborização, que é a anotação de campo da amostra, fotografia, coleta, prensagem, desidratação, montagem e organização na coleção do herbário, sempre com exemplares férteis e com duplicados quando possível. Os dados foram digitados em uma planilha padrão do herbário, gerando etiqueta com informações do material processado. Aqui é o afloramento rochoso de Boa Nova. As duas expedições tiveram por finalidade coleta de dados para o projeto e auxiliar na orientação de campo para o componente sistemático vegetal dos espermatófitos. Foram coletados 47 amostras com 35 gêneros e 35 espécies. Dessas, 43 são gêneros pernos, 3 são pteridófitas e 1 briófita, um lageiro do Belo Campo. Em seguida, o material foi processado. As famílias coletadas foram Acantácea, Amarantácea, Amarilidácea, Apocinácea, Asterácea, Boraginácea, Briófita, Comelinácea, Comovulácea, Ciperácea, Euforbiácea, Fabácea, Litrácea, Malvácea, Marantácea, Melastomatácea, Orquidácea, Passiflorácea, Piperácea, Plantaginácea, Poligalácea, Portulacácea, Pteridácea, Cubiácea, Turnerácea, Ursticácea e Verbenácea. Existem 637 amostras mencionadas online para o lageiro de Boa Nova. E todas as espécies foram identificadas ao menos ao nível de família. E as que tiveram maior representatividade foram Malvácea e Fabácea, com 5 espécies, seguido de Orquidácea, com 4 espécies. Aqui é o afloramento roxu de Belo Campo. Dentre as espécies coletadas, 19 são idênticas do Brasil. 4 estão presentes no Nordeste e 2 na Bahia. O levantamento florístico realizado anteriormente no Parnheves comparou os lageiros de Porangaba e Beija-Flores, indicando quais espécies eram endêmicas daquela localidade. Esse trabalho incrementa com mais uma área, concluindo que mesmo em regiões próximas, a diversidade florística está presente, com 23 novos registros no lageiro do Belo Campo. Se faz necessário estudar a composição e criação de estratégias para conscientizar a conservação ambiental, auxiliando nas pesquisas científicas. Para isso, as unidades de conservação são criadas, impactando na natureza e sociedade através do turismo ecológico e divulgação da informação. As atividades realizadas nesse período foram a exposição das recicatas e a apresentação da coleção botânica. Além do congresso virtual da UFPA, realizado em 2020, onde foram apresentados os projetos de pesquisa e extensão. Essas são minhas referências biográficas. Muito obrigado.